Ok, tenho que ir. Eu amo você. Sejam bonzinhos. Cuidado com as crianças. Tchau, mãe. Posso ir ao hospital com você? Eu te amo. Vamos nos divertir. Como eu devo lidar com eles? Sua mãe voltou. Oi, Bruce. Você pode cuidar deles? Não. O que há de errado com ele? É nosso vizinho e seus filhos. Tanto faz. São apenas crianças. Entre. Uau, são quatro. Não me sinto tão bem. Meu jogo favorito. Vamos brincar. Não, chega. Para. Vamos brincar de esconde-esconde. Opa. Você conta até dez. Eu vou me esconder. Oito. Nove. Dez. Cadê ele? Ah, sim. Eles não vão me encontrar aqui, com certeza. Posso finalmente jogar. Estou pronto para lutar. Definitivamente vou encontrá-lo. Ninguém pode se esconder de um detetive de verdade. O traço de calor vai ali. Provas. Está lá. Fiquem no armário por enquanto. Me deixem sair. Desenhos animados. Yay! O banheiro está entupido. Por que as crianças jogaram nele? Ei, garoto. É hora de você aprender a lidar com os problemas do dia a dia. Segura o desentupidor assim. Legal. Você consegue. Isso é divertido. Terminou? Ah, não. Agora eu tenho que consertar o armário. Vamos. Vamos, vamos. Sim. Queremos brincar com vocês. É isso aí. Estou sem paciência. A fita funciona como um encanto. Isso. Estou ouvindo. Vamos libertar você. A fita virá calhar mais tarde. Podemos passar de nível mais rápido. Aqui estão nossas regras externas. A primeira regra é não fugir. Segunda regra. Não se perca. E a terceira regra. Nossa, mas... Oh, eles já fugiram. Eu posso chegar mais alto do que qualquer um. Muito divertido. O que há em cima? O que há? Para trás. Essa é a única maneira de irmos para o parque agora. Eu estou calmo. Eu estou calmo. Alguém chegou para me salvar. Leva quem você quiser. São meus. Pai, eu não quero ir para casa. Tá bom. Pode ficar aqui. Eu vou levar esse. Minhas orações foram atendidas. Eu armei uma barraca. Todos venham aqui. Essa barraca é tão chata. O que vocês estão esperando? Entre. Persiga um pinguim. A gente não quer. Você não tem ideia de como é divertido. Eu adorava brincar em barraca quando era criança. Ele está lá dentro. Vamos destruir a tenda e correr. Crianças, eu não consigo fazer isso. Prender o cabelo em um rabo de cavalo com o aspirador. Parece interessante. Meninas, vamos arrumar seu cabelo. Um aspirador de pó nos ajudará. O primeiro rabo de cavalo está pronto. Conseguimos. O que você está olhando? Tenho uma ideia. Ah, não. A criança foi sugada pelo aspirador. Isso é uma piada? Ah, cara. Agora temos que limpar. Que bagunça. É tão difícil não jogar coisas para todo lado? Eu espero poder limpar esse lugar hoje à noite. O que é? Ah, cara. Derrubei um vaso. Pelo menos não quebrou. Acho que consegui. Ufa. Vou fazer uma pausa. Ele está dormindo. Vamos experimentar alguns macetes trum-tum na vida real. Funcionou muito bem. Funcionou muito bem. Ele está acordando. Corre. Adormeci? Ah, não. Não encontro online. Quase dormi demais. Olá, colegas de trabalho. Ah, o que é isso? Batom? Crianças. Eu quero ir no balanço. Não. Temos balanços em casa. Então? Gostou? Incrível. Uau. Muitos pratos. Crianças. Vocês não lavaram a louça? Lavar a louça é muito difícil para a gente. Todos peguem seu prato e me sigam. Ah. É hora de se divertir. Lave assim mesmo e a sua louça suja ao mesmo tempo. Uhul. Rotina matinal. Mais espuma de barbear. Ei, precisamos nos limpar. Tudo bem. Tá aqui. Agora eu posso fazer a barba em paz. Venham todos aqui. Vamos pintar. Com isso? Exatamente. Uma escova de dentes pra você. Um garfo pra você. E você vai usar os dedos. Isso é interessante. Vou tentar. Pincéis não são a única ferramenta com a qual você pode pintar. Faça uma folha com uma escova de dentes. Excelente. Silêncio. Isso é tão bom. Eu posso pintar uma tulipa com meu garfo. Vou combinar algumas cores pra fazer um arco-íris. pintei uma folha. E isso aqui é um campo de flores. E eu pintei uma pessoa. Cadê sua obra-prima? A minha? Você está prestes a ver. Se inscreva e curta. Não aguento mais. Baby, estamos em casa. Oi, querido. Eu sei que você sentiu muito minha falta. Oi. É hora de trocar sua fralda. Ah, olha eles juntos. É tão adorável. Postou do nosso vídeo? Então comente abaixo se você já esteve em uma situação como essa. Além disso, quebre o botão de inscrição, curta este vídeo e clique no sino. Não perca nenhum vídeo fascinante do WooHoo Wall Motion.